Ha! Pode sentar se achar um lugar. E também o modo heróico de todos. Mas, enquanto isso, eu resolvi fazer uma container da taverna. Porque continua tendo container da taverna todas as semanas. E esse desafio de hoje é batida de carroça na encruzilhada. Eu não sei o que isso significa. Você colidiu com outro herói. E seus decks se misturaram. Escolha outro herói no começo do jogo. Seu deck será uma combinação aleatória de duas classes? Caramba! Eita! Uma combinação de duas classes? Caramba, mano! Então, peraí. Eu vou escolher... Você colidiu com outro herói? Tá. Escolha outro herói no começo do jogo. Seu deck será uma combinação aleatória das duas classes. Tá. Então, esse aqui que eu vou escolher não vai ser o que eu vou ter. O herói que eu vou escolher vai ser o próximo, né? Tá. Ah, deixa eu ver então. Caramba, mano! Que interessante! É... Mano, vamos fazer várias misturas. É... Vamos ver. Sacerdote. E daí depois eu pego o bruxo. Ah, vamos nessa! Cara, que da hora! Que interessante essa ideia, mano! E é tipo um encontro na encruzilhada, no final das contas, que eu tanto gosto. Só que diferente, né? Eles conseguiram fazer isso ficar mais da hora, hein? Que legal! Tá. Valera! Valera! E eu vou escolher... Ah, mas peraí. Sempre que você comprar um card, reduz o seu custo em um, tá? É... Eu vou manter ele só pra... Eu ter alguma coisa. Hum... É... Beleza. Agora eu escolho a classe, né? Meu turno. Contemple as legiões que eu comando. Ah, tá. Ah, mas são só três que eu posso escolher? Bom, tudo bem. Eu ia escolher bruxo, de qualquer jeito. Ah, mas tipo, eu continuo sendo um sacerdote? Hum... Tá. Eu pensei que eu ia mudar o meu herói. E daí eu ia virar um sacerdote... Eu ia virar um bruxo, no final das contas. Paladino. Tá. Beleza. Ah, peraí. Eu tenho que... Ah, então essa carta fica no meu deck e eu tenho que usar... Ah! Ah! É... Então é menos legal, eu acho, do que eu esperava. Hum... Deixa eu ver... Tá, então eu vou colocar isso aqui. Traga aço. Ah, podia ser mais legal se fosse já misturando as cartas dos dois. Ah, podia ser mais legal se fosse já misturando as cartas dos dois. Ah... É... Ah... O que que isso aqui tem mesmo? Tá. Ah, é. Ele vai ganhar moeda, né? Vamos, dane-se. Eu vou me esconder lá atrás. Tá. Ah, então deixa eu ver. Então eu vou fazer isso aqui. Tiro e queda. Tiro e queda. E daí isso aqui. E isso aqui. Beleza. Ah, é. E ela vai ganhar um ataque, né? Eu nem tinha me tocado disso. Quer dizer, é claro que eu tinha me tocado. Não, eu sabia exatamente. Bullocks. Isso. Faz isso que eu prefiro. Eu consigo matar o seu monstro e recuperar o meu e continuar com o efeito dele. Ele só ganha se... Se ele me atacar, né? Sempre que ele atacar um herói... Tá. Beleza. Moeda e... Vai ser moleza. Hum. Hum, mais uma moeda. Cacete. E daí ele vai... Revele um lacai em sudex. Eita, porra! Tá. Que lixo, né? Ah... Deixa eu ver... Neste turno, seus efeitos de cura causam dano, tá? Ah, não. Eu tô recebendo carta de bruxo, sim. Ah, beleza. É, claro. Ele pegou... Ele pegou o negócio, mas eu achei que... Bom, enfim. Tá. Beleza. Eu estou um pouco confuso, mas beleza. Hum... Hum... Se eu fizer isso, ele mata. Hum... Se eu fizer isso, ele mata. Hum... Hum... Esse aqui, teoricamente, ele não mata. Vamos fazer isso aqui... E isso aqui. Beleza. Daí, teoricamente, com o que ele tem no... No campo, ele teria que sacrificar o 3-3 dele. E se ele não fizer isso, o meu próximo monstro vai custar menos. Seja lá o que for ele. Hum... Não é. Não é. Não é grande coisa isso. Ah... Portar de evocação. Hum... Só que portar de evocação, ele simplesmente mata, né? Ah... Eu preciso fazer alguma coisa? Eu acho que eu não preciso fazer nada. Deixa eu ver. Deixa eu colocar isso. Ele vai atacar com a cobra. Hum... 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 Eu posso colocar dois monstros? Eu posso, na verdade. Tá. Então vamos colocar... Sempre que... Você descartar uma carta. Tá. Beleza. Então isso aqui. E isso aqui. Beleza. Ah, se bem que agora ele vai atacar com a cobra e... E daí depois com a arma, né? É. Eu não devia ter feito isso, não. Eu não me toquei mesmo. Beleza. A gente ainda tem como matar essa cobra. Isso não vai me servir. Neste turno, seus efeitos de cura causam dano. Então beleza. Daí a gente faz isso. Isso aqui. E pronto. Hum... Eu ainda vou receber cards de sacerdote, né? É, acho que sim. Ah, no final desse turno, destrua o lacai se ele for ser o único. Tá bom. Descubra o feitiço. Restaure a vida do herói equivalente a ele. Ah, meu Deus. Ele não... Eu acho que eu não tirei nada de vida dele, né? Provavelmente só um de vida, alguma coisinha. Ah, é? Ele tinha perdido quatro. Bom. Hum... Destrua um lacai aleatório para cada jogador. Não, eu acho que eu não vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Acho que não deu uma boa combinação a essa minha de... De sacerdote com bruxo, né? Mas beleza, né? Eu acho. Quando o lacai acrescente uma cópia a um um dele. Cacete, que saco. Isso aqui é... É... Cadê? Essa bodega aqui é... É... Quando a partida começar, adicione cinco lacais lendários ao seu deck. Hã? Tá, mas tipo... É... Hã? Beleza, vai. Vamos colocar ele. E daí... Isso aqui. Ah, então tipo... O efeito dele é... Na partida, isso já aconteceu. Quando a partida começar, adicione cinco lacais lendários ao seu deck. Hum... Tá? Beleza. Tá. E daí... Isso aí, beleza. Ele tem um monte de veneno na mão. Na verdade, ele tem dois. E daí ele pode invocar o outro monstro, que é o um. Isso. Então agora ele tem três. Beleza. Hum... 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 E... Conceda a furtividade a um lacai. Tá? É... No final do seu turno, invoque um administrador. Beleza. É... Ele tem furtividade em definitivo, né? Então isso vai ajudar bastante com o Golem Anima, né? Mas primeiro vamos colocar... Deixa eu ver. Eu vou primeiro colocar... Na verdade ele funciona com esse também. É... É... Eu vou colocar ele... E daí... Colocar ele... E daí vou me recuperar. Isso. Legal. Eu acho que isso faz sentido. Eu acho que isso faz bastante sentido. Se bem que... Com esse aqui eu posso... Acabar matando o meu... Meu monstro de furtividade, né? Então isso não seria muito bom. Tá... Mas o Jornal tá com a minha cara, então tudo bem. Na verdade não faz muito... Não faz muita diferença eu poder... Ahn... Como se diz... É... Eu ter o portal de vocação. Chegue mais perto. E escorte. Hum... Conceda um, dois a um lacaio. Hum... É... A droga eu não tô conseguindo fazer muita coisa, né? E eu contava que eu ia começar a comprar cartas. Então, tipo... Isso é meio mal. Tá... Beleza. Beleza. Hum... Tá. Então vamos colocar ele aqui. E daí... Fazer isso aqui. E é isso aí. Tá legal. É da hora esse combo, né, mano? Caramba. Que da hora. Daí agora que ele vai usar uma magia que vai destruir o meu... O meu monstro com furtividade, né? Não! Não faz isso! Tá, beleza. Ele não fez isso. Sabotagem. Ah! Droga. Tá. Tá. É... Eu vou ter que fazer, então, isso aqui. Torcer pra um agureiro. Agureiro? Tá, isso não é um agureiro. Beleza. Me dá isso aqui. E não ataco. É interessante esse... É interessante esse tristão, né? Beleza. É tipo... Como se você fosse um paladino e todo turno ele consegue invocar um monstro, né? Tipo isso. Só que eu tô começando a ficar sem vida, né? Esse é o problema. Isso é um probleminha. Reduz o custo dos cards de outras classes na sua mão. Eita. Ah... Tá... É... Eu perdi no final das contas, né? É, se bem que eu tenho aquele legendário lá, né? Da hora. Tipo... Cara, eu perdi no final das contas. Eu perdi. É... Não. Ah, então que você dane. Vai, vamos ver no que dá. Vai, o que você vai sumonar pra mim? Vai, tem que ser uma coisa que vai mudar o jogo. É... Não mudou muita coisa. Tá bom. Agora eu entendi, então, como funciona o negócio. Beleza. Eu vou, então, agora pegar um... Um... Como se diz? É... Um... Bruxo. E daí eu vou colocar... Ah, é que daí aparecem três classes pra mim, né? Então eu não posso escolher. Mas beleza. Beleza. E agora entendi. Eu quero ser bruxo, então. Eu quero ser um bruxão. Algumas contendas podem voltar no futuro. É, eu espero que essa volte, cara. Essa é interessante. Hum... Uter. Uter. Tá. Eu estarei com honra. Ah... Ah... Você era minha! Rosarães... Guima, não. Você também não. E... Ah, eu vou manter isso aqui só por... Só por... Só por... Por manter. Diabrete de sangue e emissário do caos. Beleza. É um bom primeiro turno. É um bom primeiro turno. Ah... Tá... E ele vai escolher ser um também... Ah... Druida! Hum... Tá bom. É... Eu quero ser... Eu quero ser um... Um guerreiro, vai. Isso. Golpe mortal. Beleza. Tá, então a gente faz isso aqui. Você tem mesmo que fazer isso. E daí isso aqui. Beleza. Pra futuro a gente compra carta. E aí ele não consegue invocar nada. Pelo menos nada que vai fazer algum efeito. Quer dizer... Se ele invocar o... Se ele usar o poder do herói dele. Eu quero dizer. Hum... Golpe mortal. Mua perdida. Tem algum... Tem algum combo... Absurdo e bem claro. Bem óbvio. Que você poderia fazer com duas classes. Tipo... Provavelmente deve ter um monte de combo na verdade. Deve ter aquele tipo... Combos dos sonhos. Assim né. Mas... Como as cartas são aleatórias. Mesmo se... Mesmo se eu conseguisse pensar em... Teria... Teria jeito né. Tá. O Gromash. Beleza. Esse daqui tá. Eu vou destruir essa bodega sim. Sim senhor. Até porque ele meio que recupera. Entre aspas. Ah... É. No próximo turno eu vou invocar ele. Por que não? Se bem que imagina ele ficar com um mó tanto de vida. E eu começar a perder muita vida. Por causa dele. Tá. Beleza. Eu vou fazer a mesma coisa. A exata mesma coisa. Isso aqui. E daí... Isso aqui. Pra começar a dar porrada na cara dele. Você vai se arrepender disso. Você vai se arrepender disso. E o meu monstrinho continua ganhando vida. Beleza. Próximo turno. Provavelmente a Moa. Porque a gente tá meio agressivão. Assim. Estamos ameaçando ele com campo. Sim. Ele é um druida né. Também né. Tá. Ele vai tentar pegar um feitiço. Certeza. Hum... E nada. Apresentando-me para o serviço. Hum... Que bom. Então tá. Vamos lá. Isso aqui. E daí isso aqui. E daí isso aqui. Bom. Beleza. O legal é que eu posso usar o raio interior nele. E daí eu tipo tomo dano né. Legal. Vamos evitar de usar a raio interior nele. Não mano. Eu tenho que deixar isso no meu gromache. Mano. Eu tenho que deixar isso pro meu gromache cara. Que que eu tô falando. Então ele vai ter 12. Então eu consigo tirar 12. Beleza. 12. Da hora. Ah. Isso. Pela luz sagrada. Que droga cara. Tá bom. Deixa eu ver. Causa 4 de dano né. Hum... Vamos ver. 4 de dano. Tantas possibilidades. Eu sinto que eu vou ter que jogar duas cartas nesse monstro de qualquer jeito. Né. Então. É... Vamos colocar... Ele. Tantas possibilidades. E daí... Esse. E esse. E daí fazer isso aqui. Beleza. Eu tenho que deixar ele em 12 de vida. É basicamente isso que eu tenho que fazer. Hum. Mogro atrasa. Ah... Mogro destra. Mogro... Mogro amos de Keltalas. Eu consigo fazer isso? Não. Não consigo. Tá. É... Isso talvez mude os meus planos. Eu consigo fazer isso. Ah não. Eu não consigo. Ai. Minha cara. Tá. É... Se eu colocar ele. Ele morre. Então... Eu não sei o que eu faço. É... Vamos fazer isso aqui então. E essa porcaria desse... Morgor. De novo. Essa porcaria. Maldito do caramba. Tá. Vamos comprar uma carta então. Droga. Quase que eu consigo usar ele. Beleza. Hum... Tá. Eu consigo tirar então agora... 15 de vida dele. Tá. Precisa de só mais um pouco. É... Na verdade no próximo turno eu ainda não consegui. Conseguiria né. Porque eu não consigo invocar o Gromash. Mas com isso... Eu deixaria ele... Com 12. Eu deixaria ele com 12. Tá. Apresentando-me para o serviço. Hum... Eita. Que que é isso? Sempre que você descartar um card. Compre um card. Tá. Beleza. Compre ou vende. Hum... Beleza. E daí a gente pega esse então. E daí a gente faz isso. Isso aqui. Aqui. E daí... Isso aqui. E isso aqui. Lembre-se disso que ele falou. Seja lá o que ele falou que eu não ouvi. Hum... Próximo turno a gente ganha. É só ele não ter nenhuma carta de recuperar a vida. Como se eu... Como se um paladino não tivesse esse tipo de carta né. Ou o paladino ou um druida não tivesse. Tudo bem. Tudo bem. A gente ainda consegue matar ele. Cinco. Tá. A gente ainda mata ele. Avivar. Chega. Chega de recuperar a vida. Chega de recuperar a vida. Tá. Beleza. Então ganhei né. Chega de recuperar a vida. Ah... Deu certo. Deu certo. No final das contas. O meu super combo de... Ah... Guerreiro. Foi tipo... Basicamente um combo de guerreiro no final das contas. Então tá. Vamos escolher uma outra classe. A gente vai ser agora... Mago. Vamos fazer tipo... Mago? E xamã? Ah... É que tipo... Eu não vou conseguir escolher a outra na verdade. Bom... Beleza. Vamos fazer alguma coisa com o mago. Vai. Alguma coisa interessante com o mago. Hum... O que seria legal com o mago? Xamã acho que seria legal. Mas... Imagina ter tipo o polymorph e bagata né. Ah... Mas... O que mais seria legal com o mago? Ah... Não sei cara. Mas mano. É muito interessante esse modo. Adicione um feitiço de mago aleatório a sua mão. Beleza. E o Alexstrasza... Tá bom. Vamos saber que eu tenho ele eu acho. Ah não. Ferro negro. Beleza. E eu vou... Hum... Hum... Eu posso ser um mago com monstros grandes né. Porque tipo... O problema do mago são os monstros né. Beleza vai. Vamos ser meio mago meio druida. Adicione um feitiço de mago aleatório a sua mão. E isso aqui não faz nada. Então vamos fazer isso. Tá... É. Não ajudou muito. Na verdade eu podia ter colocado o ovo de dragão e atirado nele em algum outro turno né. Mas enfim. Por enquanto pelo menos não tem porquê. Ele vai ser um mago? Hum... Ele fez o que eu queria. Seu feio. Seu chato. Ah não. Lá vem um totem. Ah. Hum... 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 É... Ah. Só que se eu colocar isso aqui. Ele vai atacar com o... Com a dragoleta dele. Ah não. Ele não vai não. Na verdade... É. Na verdade não. Vou fazer isso mesmo. Isso. E isso. É isso aqui. Legal demais. Legal demais. Porque tipo, se ele atacar eu consigo usar o 1, 2 para matar o monstro dele. E se ele não atacar eu consigo fazer o meu 0, 2 funcionar direito. Tá. É... Hum... Hum... O que fazer... O que fazer... O que fazer... Eu não sei o que fazer... Na verdade... Hum... 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 Vai. Vamos fazer isso. E... Dá isso. Vai. Hum... 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 Uh... Uh... Legal. Beleza, então. Tá. Então a gente faz isso aqui. E isso aqui. Puff. Eita. Da hora. Hum... Agora é só torcer para que ele não tenha um outro mecanoide na droga da mão dele. Preciso de alguma coisa para comprar carta, né? Eu sou meio... Eu sou meio... Mago e meio... O que mesmo? Precisa de fogo. Hum... Eu não lembro. Eu realmente não lembro. Ah é, druida. Hum... Seus tipos de escolha... Ah tá. São os dois. Beleza. É... Eu vou colocar isso aqui com... Ataque. E daí... É... E daí o que eu faço? Eu atiro ele? Eu atiro nele? É... Hum... 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 Não. Eu atiro na cara dele mesmo. Pronto. É isso aqui. Tá. Porque provavelmente eu vou ter que jogar o meu 4x4 no 7x7 dele. Provavelmente. Tá. Isso é mal. Hum... Isso também é bem ruim. Hum... Isso é bem ruim. Então vamos fazer isso aqui. E daí... Isso aqui. E daí isso aqui. Beleza. A droga que eu ainda preciso de um outro turno pra poder invocar o Protetor Casca-Ferro. Para de sangue para derrubar o Protetor Casca-Ferro. Hum... Hum... Deixa eu ver. Estou pensando... Nada além de cinzas! Ah, isso... Ah, isso... Daí isso... E daí... E daí... Isso aqui. É que na verdade eu não tenho certeza. Porque tipo, o Protetor Casca-Ferro... Provavelmente vai... Vai ser colocado no próximo turno. Droga! Os lobos de fio estão prontos! Hum... Oh, Cacilda... Ah, isso é bastante dano, né? Isso definitivamente é bastante dano. Hum... 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 Gaste toda semana, receba mais... Hum... Hum... Porque está o gasto. Beleza... Hum... Tá... Então o que eu tenho que fazer? É... Bom, qual... Um dos meus dois monstros vai morrer. Então... Eu prefiro que morra o meu... 3, 5. Isso... E daí isso... E daí isso aqui. Bom, eu torcer para que ele não tenha um... Um monstro com... Alguma carta para tirar o meu 8, 8, né? Se ele tirar ele ganhou. Mas se ele não tirar e ele não tiver nenhum jeito... De tirar a vida dele, alguma coisa assim... Ele... Ele meio que se deu mal. Porque ele vai ter que... Tacar os 2, 7, 7 dele. Ou seja, ele não vai fazer isso. Conceda mais 2, 2... Ah... Que saco! Tá, e ele perdeu de ganhar o jogo, é isso. Ah... E mesmo assim eu não consigo ganhar dele. Isso foi um erro. É... Isso foi um erro. É... Enfim, né? Que que se pode fazer, né? Ah... Que saco! Que droga, mano! Tá bom... Dessa vez você venceu. Ah... Então vamos lá, vamos fazer o último. Com... Que classe que eu vou. Eu vou... Agora... Com... Ah... Vamos com o caçador, vai. A gente não jogou... Nem com, nem contra nenhum caçador. Vamos jogar com o caçador. Acho que foi a única classe que ainda não apareceu no vídeo. Então, beleza. Vamos de caçador. E daí a gente tenta, tipo, pegar o mage, né? Imagina um caçador que tá com um monte de bolas de fogo e dano a essas coisas. Mano, ia ser da hora. É claro que isso não daria certo, mas enfim. Ia ser da hora. Eu não quero nada dessas cartas. Eu continuo não querendo nada dessas cartas. Tá bom, vou manter o cavalga lobo. Eu vou manter o cavalga lobo. Ahn... Caramba, eu me arrependi de ser um caçador, hein? Caramba, eu me arrependi, hein? Quantas cartas eu tenho? Quinze. Tá, entendi. E ele vai ser um caçador? Droga, ele fez o que eu queria. Ah... Não, eu... Ia ser muito interessante ser... Ser um... Um caçador mago contra um mago caçador, né? Vai, eu queria que... Um guerreiro que vai ter um monte de armas. E essas coisas. Hum... Vai, vamos com o guerreiro, vai. Vamos de guerreiro. Beleza. É... Tira um de dano e invoca um mastim. Não, tá. Eu não quero nada. Beleza. Ahn... Tiro na minha cara? Beleza. Eu tiro mais dano de você. Hum... Ahn... Hum... Se eu usar moeda, no próximo turno eu não vou ter nada pra fazer. Então é só fazer isso. Beleza. Hum... Você pode ser um mago caçador, mas você não é um caçador mago. Então eu tiro mais dano de você. Hum... Eita! Ahn... Deixa eu ver... Tá, então vamos colocar ele. E... A gente faz isso. E... A gente faz isso. E... Tchufe! Vem, cachorrinho! Yay! Você vai tomar um tiro na cara, cachorrinho. Mas não se preocupe. Você... Enfim, você vai tomar um tiro na cara. Você devia se preocupar com isso. Hum... 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 O que que isso aqui faz? Tá... É... Sempre que outro lacaio receber dano... Eu não tenho nada pra fazer, né? Nada. Tipo, nada. Hum... Eu vou fazer isso aqui, então. E daí... Eu destruo um deles. Tipo, eu podia fazer isso, mas... Ele ia ter dois monstros e... Sei lá, essa carta... Pode, de repente, ser útil depois. Hum... Tudo bem, você tá com a vida inteira mesmo. Tá, isso... É bom... Mais um próximo turno. O que que será que eu coloco no próximo turno? Mano, eu tenho muitas... Muitas coisas pra fazer no próximo turno. Hum... O que seria melhor? Eu acho que seria melhor uma Exna. Porque... Eita! Que da hora! Que da hora! Hum... Eita! Hum... Mas eu quero... Eu quero invocar... Ainda algum monstro. Eu quero que seja uma Exna. Hum... 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 Mano, eu tenho um combo! De tipo, igualdade! Ha, ha, ha... Ha, ha... Eu consigo limpar o campo inteiro, mano. Que da hora! Custa só três! Custa só três! Legal! Ou eu simplesmente faço isso e todo mundo morre! Eu tenho várias... Eita! Que que ele fez? Destrua um lacaio! Último suspiro, evoca novamente! Tá! Então... Vamos fazer algum jeito aqui de... Fazer toda essa coisa toda... Ficar tudo coisado! É... Hum... Deixa eu ver... Ah, tá! Eu posso... Na verdade eu posso fazer isso aqui... Ah, mas... Estou pensando! Hum... Vai! É melhor eu usar o meu combo logo, vai! Mesmo que seja um pouquinho... De desperdício! Tá! E daí minha Maexna vai voltar! E daí eu invoco isso aqui! E faço isso aqui! Hum... Beleza! Hum... Hum... Próximo turno eu adoraria colocar minha Jubal! De volta, cara! Mas primeiro de tudo eu tenho que atacar ele com o meu Lobo Silvestre! O que funcê? O que funcê? Pra ativar seja lá qual for essa porcaria dessa armadilha! Provavelmente não é um negócio de gelo! Porque senão acho que ele nem teria usado aquele monstro lá pra... Pra... É... Matar minha Maexna temporariamente! Hum... Droga! Saco! Pior que ele vai invocar essa bodega agora! Nevasca? Hum... Tá! Vamos colocar então isso aqui! E isso aqui! A droga eu não tenho nada pra... Pra aproveitar o Maligos, né? Não é um Polimorp não, né? Traição! Ah! Que bicho! Pera aí! Pera aí! Como que ele... Ah, tá! Nossa, mano! Que zorra! Que zorra! Ele é um mago! Ele é um mago caçador que tem cartas de Ladino! Cacete! Que zorra! Pode esperar qualquer coisa disso, né? Você pode esperar literalmente qualquer carta nesse jogo! Hum... Hum... Isso aqui é só pra uma... Estou pensando... Fera, né? Tá... Hum... 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 Tá... Vamos ver então... É... Eu vou fazer isso aqui então... Daí eu faço isso aqui primeiro... Tá... Daí isso aqui... Daí... Isso aqui... E daí isso aqui... Beleza... Eu... Eu tô achando que isso aí na verdade é... É um negócio de... De fogo lá... Armadilha de fogo lá... Mas eu não tenho certeza ainda... Pode ser também aquela de... De que ativa quando eu usar o meu poder de herói... Ok... Lua prata... Já vai sair... É meio estranho isso... Mas... Beleza... Ah... Tá... Hum... Uh, legal... Isso me ajuda bastante... É... É... Então tá... A gente vai fazer então... Isso aqui... Daí... Isso aqui... Daí... Isso aqui... E isso aqui... Beleza... Beleza... É... Maravilha... É... É... Se bem que ele consegue... Praticamente limpar o meu campo, né... Que dentes grandes tem... É... Invoque um lobo mau... Eita... Se ele fizer certo... Ele pode... É... Isso... E daí depois ataca com 2-1... Ah... Tá... Tá... Ah... Erra... Beleza... Maravilha... Ah... Só que ele ainda tem... Tá... Beleza... Hum... Tá... Hum... É... Eu vou colocar o meu Maligus... Eu sou a essência da magia! E espero que ele tente... Matar o meu Maligus por algum motivo... É... Ele matou o meu Maligus... Mas tipo... Eu tava querendo dizer com os monstros dele... Droga... Ah... Saco... Hum... Puta... Hum... Isso é mal... Conceda... Imunidade... É uma fera... Hum... É... Isso é meio mal... Ah... Então vamos fazer isso aqui... E daí isso aqui... E daí isso aqui... E daí isso aqui... E... Eu... Estou meio perdido, né? Deixa eu ver... Ele consegue tirar... Ah... Ele me matou, na verdade... Ele tem três... Seis... Vamos ver se ele... Vamos ver se ele se tocou disso... Vamos testar ele... Ah... Droga... É ele se tocou disso... Demorou um pouquinho... Demorou um pouquinho... Demorou um pouquinho... Mano... Mas foi da hora esse... Foi da hora essa contenda... Foi da hora... Pelo menos eu ganhei aí uma... Dá pra abrir um pacote... É o suficiente... Mas foi bem... Bem interessante mesmo... Vamos lá... E... Algum... Legendário... É óbvio que não, né? Beleza... Beleza... Então é isso, gente... Espero que vocês tenham gostado... Ah... Nos próximos vídeos eu vou tentar fazer o resto da... Do modo de aventura... Também os... Ah... Como se diz... Os... É... Desafios heróicos... E... É isso então... Dê um like favorito... Comenta e se inscreva no canal se você não é inscrito... E até o próximo vídeo... O que vamos nessa, cara? Esses... Eu não vou morrer... Não sei o que que eu tava falando... Armadura do matador de dragões? Armadura? Como assim armadura? Nossa, mano... Eita bom! Nossa... Eita bom! Que que... Não! 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 Nossa, mano! Que... Uau! Isso foi rápido! Hahaha... Hahahaha... 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 Tchau... Tchau...